Fala pessoal, beleza? Eu sou o Alexandre e voltei para o terceiro episódio de Patrulha Canina, o filme A Cidade da Aventura está chamando Você vai consertar os fusíveis, a Patrulha Canina está com tudo, a Patrulha Canina está com tudo Oi, tudo? Vamos voar nesse episódio pessoal Vamos nessa Bom, vou tentar pela primeira vez Coletar todos os ossos O ponto mais negativo desse jogo aqui Em relação aos demais, coisas anteriores, tá? É o Lowry É muito demorado É muito bom É muito bom É muito bom É muito bom Bora lá, comecei com a Sky É muito bom O primeiro distintivo Vamos lá. Bom, ele falou de escuro, mas ainda está claro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai, drone. Agora eu vou jogar com o drone, pessoal. É isso? Tá ok. O drone está com tudo. Aí. Repare que eu sinto a presença. Sinto a presença do quê? Sinto a presença do quê? Do segundo distintivo. Agora você pode pegar um atalho por essa biela para chegar no gerador mais depressa. Sky, use seu helicópter. Ok, bora. Ok, bora. Agora eu vou usar o português de voar. E aí, eu vou usar o português de voar. E aí, eu vou usar o português de voar. E aí, eu vou usar o português de voar. E aí, eu vou usar o português de voar. E aí, eu vou usar o português de voar. E aí, eu vou usar o português de voar. Tá bom É isso aí Bom trabalho Eu sei Eu sei Estamos no silêncio aqui constrangedor Mas acontece Acontece Não tenho nada pra falar Sigo sem nunca ter assistido Nada da batalha carilha Bom bora ligar os fios Não Na real estamos soldando Isso Não tem nada da batalha carilha 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 Ui Dois Não tem nada da batalha carilha 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 Não tem nada do outro Não tem nada do outro Onde encourage Para trás Ou vai ter coisa que foi na frente É bem-se o que é o sério que eu fiz Ah, tranquilo, tranquilo. E aí, pessoal, faltou 15 piscuitinhos, troféu queda de energia, que é o troféu por terminar a missão. E, bem, pessoal, é isso, se você curtiu, não esquece, claro, o like. Para ajudar, não curtiu, fica à vontade, deixa o dislike. Se você for novo por aqui, inscreva-se no canal, temos vídeos quase todo dia. Em breve, voltaremos para o quarto episódio. Valeu, falou e até a próxima. Fui!